Faço metáforas até no meu imaginário E no imaginário os sonhos de ser um milionário Quem quer ser um milionário? Tipo, David Patel, ter dinheiro pra ostentar E ter dinheiro pra céu, mas Não tenho dinheiro pra céu O dízimo tá caro e eu só penso no pastel E eu que tô pagando, mano, então, por favor, não Bola esse pastel, hoje eu tô chinesinho Não confunda com chapada, quem sou, né? Já bateu e não tenho um aconsoado Os mendigos acordado com água na cara Dória tá pra frente, merece um sapa na cara E vira outra face que nós temos oito mãos Temos sete godas pra você, irmão E se o papo for dinheiro caro, eu quero Só que a conta bancada agora é digito zero Sem tempo pra inspirar, muito menos respirar Tô tão sufocado e quero 19A E uma praia pra parar Tão estressado e sem tempo pra pensar Vou 995, pensamentos na cabeça Desde 2011, deu uma única certeza E 11 de setembro, me lembra 10 de outubro Hoje eu caio ou é tudo? Bro, respeito a minha tribo, não trabalho de gravata E vai muito além de só, ganha umas prata Eu quero mais ouro e esclareço pra vocês Tô querendo ouro, só falando português pra diabo Mineiro de ouro da tribo de prata Herdeiro da luz que ilumina a mata Uns se matam em vida, seguem como zumbis Outros sem enxergar nada, cegos nem com zumbiço Lados omissos nessa guerra, silêncio impera No caos a terra, tão foder na Amazônia Vão foder a atmosfera Jogar conta na galera e cês aí fumando amônia Globalização, nos reclames do Plim Plim Manda um som pra mim Quem dera eu só com uma mala do Geddel Já ficava felizinho A vida é uma faca de dois gumes Quem corta é cortado, se acostumbe Não tem nada que me abruma Eu corro como uma Apesar desses adidas no pé Só não tentem Vivendo a sensação Sensato é solução Solucione a equação Como se fossem tração Bem redondo School é tipo a school Cê aguenta ou cê gorfa Caminho torto Ideia torta Meu maior ódio do malandro É ter que abrir essas portas Ha! Pegadinha do malandro Lando e rançolo Plantando cannabis no solo forte Seu jogo é de azar E o nosso é de sorte É nóis que dá molecote Rela no nosso maninho Que nóis te fura de glock Estrala o chicote Não testa a minha glock México fechado com a Colômbia e a Itália Paraguaios na fronteira da Somália Pra somar, pra somar Pra somar Pra somar a Somália Pra somar Pra somar Pra somar Pra somar a Somália Pra somar a Somália É como uma rua sem final A única certeza de saída é um final Mas outros continuam nessa estrada Sem volta, tio Até que tenha um final Em casa é luxo Eu dou uns push em slow motion Liga a tela de truco E tá tudo em slow motion Não sou um reggae Uma vibe que me carregue Naquela onda Que vai me deixando leve Moço Entrega o jogo Mas na vida assim que é Tô pronto pra morrer A hora que cês quiser É só buscar o corpo Porque a alma tá em outro Planeta truca Gelado igual o nosso dono Decidi viver de rap E me falar Agora escuto o meu rap Fala O memo que te abraça Pode planejar trabaça Conheço quem tá comigo E quem só tá esperando o tropeço A vida é selva O instinto é matar leão Pela família de sangue De rua e de coração Desde o 995 tentaram te avisar Que a realidade é bem diferente Da ponte pra cá Puxei a dor pra lá sem dó Só de cantar Do canto sem rosa Desde o 995 tentaram te avisar Que a realidade é bem diferente Da ponte pra cá Puxei a dor pra lá sem dó Só de cantar Do canto sem rosa Do cacique Do sol africano nasce raiz brasileira Quase nos deixaram sem som Pra morrar a bandeira Alcatéia da aldeia Foi queimada na lareira Nos reduziram a pó Pra mandar numa só carreira Hoje roubamos suas carteiras É nossa vez De ao bote América nada Periférica só tem visão ao norte Bandidos pra cidade sem vida Trilhando a lei do mais forte Bandidos pra roda viva Quando a guerra estava em soporte O perro do morteiro Desencadeio o canto da sorte O aluno do casco Clama independência ou morte Pra aguentar isso tudo Vou pro boteco Toma outra dança do tal O gole de vida que me tremei Transporte Vé que minha coragem foge pra longe Essa é a queimança Da matança da nossa Dança da chuva Mas que chova ácido No teto de quem não escuta Voltemos a crescer Mesmo que jogue em nós A culpa do que o homem desfruta Levanta e luta Seja bem-vindo ao meu mundo A IH47 Pra ser melhor do mundo E coca cá em 2007 E é o universo em cada letra Caneta Pesando mais que o big Cantando raça negra Minha consciência negra Inconsciente negra Me faz ser revoltado E correr atrás de problema Eu sei por isso é besteira O que eu falo é bobeira Esperando o fim do mundo E tomando chá de cadeira E nós segue ligando os pontos Era a estratégia do começo Pra ir contra o sistema E ver que a tropa não é tropeço O tempo bom que nunca volta E essa é chance Segue firme e forte sempre Tá ligado? Olho no lance Me enxame Quando a coisa tá preta É um enxame Revolta das abelhas Medo de sangue Então não pode ser enfermeira Você deve tá com fome Olha essa cara feia Fala da vida alheia É derramar no próprio olharia Eu sigo na certeza Que as melhores coisas rolam na incerteza Um grande da vida então Traz uma briga Desde o 995 o Tentagon te avisa Que a realidade é bem diferente Da ponte pra cá Puxei a dor pra lá sem dor Vim só te cantar Outro canto sem rosas Desde o 995 o Tentagon te avisa Que a realidade é bem diferente Da ponte pra cá Puxei a dor pra lá sem dor Vim só te cantar Outro canto sem rosas Vim só te cantar